E como você viu, dois casos que felizmente não houve feridos, né? No entanto, os proprietários calcularam muitos prejuízos. E ficou alerta para donos de imóveis residenciais e comerciais. A repórter Maria Maciel, ela tá ao vivo com a gente pra falar sobre esse assunto, né Maria? Porque quando é que é necessário ter um plano de emergência contra incêndios? Pois é, Beatriz. Existem sim algumas edificações, estabelecimentos comerciais que são exigidos os projetos de combate a incêndio. Agora, quem vai explicar direitinho isso pra gente é o major aqui do Corpo de Bombeiros, o major Ailton Barbosa. Boa noite, major. Então, quais são as exigências? Que tipo de edificação precisa desse projeto de incêndio? Se é só pra estabelecimento comercial, residências, explica pra gente. Bom, vamos lá. Com exceção das casas unifamiliares, né? Das residências unifamiliares, qualquer edificação, ela necessita, ela é obrigada a ter os preventivos de segurança contra incêndio. Dependendo do tamanho dessa edificação, ela vai se enquadrar em tipos de processos junto ao Corpo de Bombeiros, né? Pra obter o seu alvará de funcionamento. Pode ser um alvará simplificado, quando esse estabelecimento, ele é de baixo risco, são pequenos estabelecimentos. Então, o processo, ele é simplificado, né? Essa edificação, ela não necessita de um engenheiro pra fazer o projeto, ou seja, ela não necessita do projeto. Como ela é de pequeno porte, os preventivos são básicos, né? São só extintores, iluminação de emergência e sinalização. Então, são preventivos básicos em que o responsável pela edificação, ele pode ler a legislação, né? Lá vai estar toda a recomendação e ele pode fazer e executar esses preventivos na sua edificação. A edificação de maior porte, né? Ela necessita de um profissional pra fazer esse projeto de segurança. Esse projeto, ele é apresentado ao Corpo de Bombeiros, que analisa esse projeto. Estando dentro das normas, né? Esse projeto é aprovado, é executado, né? E o profissional, ele executa esse projeto, né? Um profissional de engenharia qualificado. E a edificação, ela sai com o seu alvará de licença também junto à corporação. Com a lei de liberdade econômica, né? Pequenos estabelecimentos que dão direto pra via pública, com exceção da boate, de boates, que é um risco ímpar, eles são desobrigados do alvará do Corpo de Bombeiros. Isso não significa que ele não tenha que ter o equipamento. Ele tem que ter os equipamentos preventivos lá. É obrigação, é responsabilidade do proprietário, né? Do estabelecimento do dono, ele manter esses preventivos em dia e manter também a licença do CBMAO em dia. Bom, o senhor falou sobre essa questão da legislação, né? Mas a gente sabe que Maceió tá cheio, Maceió, no interior do estado, diversas cidades, tem pequenos comércios, né? Como o senhor falou, tem um abre uma portinha ali, vende, abre um mercadinho, abre uma soveteria, abre. Nesse caso, eles podem, por exemplo, chegar no Corpo de Bombeiros, olha, o que eu preciso ter ali? Porque muitos realmente não sabem, olha, eu tenho que ter um extintor, quanto é que custa? Muitas vezes, esse proprietário acha que vai gastar muito dinheiro, que não tem... São coisas simples que devem ser feitas e o bombeiro tá aí pra dar essa orientação, caso seja necessário? Positivo. O Corpo de Bombeiros, né? Ele, em cada unidade do Corpo de Bombeiros, existe uma unidade de serviços técnicos, que ela pode receber, né, esse empresário, esse empreendedor, tirar as dúvidas dele. Ele também pode entrar no site pra tirar essas dúvidas. Ele pode comparecer também ao JAR, que também tem unidades do Corpo de Bombeiros no JAR, que podem atendê-lo. E, assim, tendo dúvida, né, no site da corporação existe uma lista de engenheiros que são credenciados pelos seus conselhos, Conselho Regional de Arquitetura e Conselho Regional de Engenharia, e que, no caso de dúvida do proprietário, do dono do estabelecimento, ele pode, sim, entrar em contato com o engenheiro, a gente até recomenda isso, né, e ele vai ter essa avaliação por um profissional qualificado, que vai emitir uma anotação de responsabilidade técnica pra esse serviço e pra o que ele tá precisando. Agora, Major, diante da experiência de vocês, a gente sabe que muitas vezes é difícil você achar a causa do acidente, do incêndio, né, saber o que que aconteceu. Mas, normalmente, isso acontece por quê? É num curto-circuito, é uma questão elétrica? Pelo número de incêndios que vocês têm já trabalhado, que vai combater, o que que acontece? Bom, assim, dos dados estatísticos trabalhados, né, da perícia de incêndio realizada pelo Corpo de Bombeiros, a maioria das causas realmente são causas ligadas a partes elétricas, né, as instalações elétricas. Desde um curto-circuito a uma sobrecarga de algum equipamento. Mas também vale ressaltar, né, que pra pequenos estabelecimentos, a gente também consegue perceber que existe uma desorganização do estoque desse estabelecimento. São estoques que não estão organizados em lotes e fardos, né, são totalmente desorganizados, atingem alturas e chegam a encostar em lâmpadas. Então, o proprietário, ele tem que ter também essa noção de que a segurança do estabelecimento também depende dele. Esse estoque desorganizado, com superlotação de espaços, com quantidades exageradas de carga de incêndio, de equipamentos, de mercadorias, também ocasionam esses riscos na parte de incêndio das edificações. Certo. Obrigada, então, pelos esclarecimentos, pela sua participação aqui no programa. E eu acho que vale ressaltar, o major me dizia aqui, que, em média, eles recebem desse tipo, de duas a três ocorrências nesse período, né, de incêndios. Agora, uma coisa, acho que acontece na casa ou no estabelecimento de muita gente, é que você, às vezes, está vendo lá, tem um fiozinho desencapado, tem uma tomada que não está funcionando direito, tem alguma coisa que não está certa e você está vendo ali aquele risco, mas não toma providência. Então, é importante que as pessoas fiquem atentas, olhem, se precisar, chamam um profissional, porque, normalmente, a gente acha que aquilo nunca vai acontecer. Não, não vai acontecer e um dia acaba acontecendo. Não é porque se tomou todas as providências, que tem um projeto, que tem um extintor, que não vai acontecer. Pode acontecer, sim, como acontece, mas o fato de você prevenir esses acidentes é muito importante. Então, quanto menos risco você tiver em casa, no estabelecimento, no prédio, melhor é para todo mundo. Vai conseguir, sim, evitar ou mesmo o incêndio ou, então, que ele tenha grandes proporções. Eu volto com você, Bia. Muito obrigada, então, Maria, por esse importante serviço, né, os esclarecimentos aí do Corpo de Bombeiros, que todos devem ter, donos de imóveis, residenciais e, sobretudo, comerciais. Até porque um prejuízo como aquele que a gente viu, né, daquele mercadinho, é de dar dó, mas não tem o que fazer, mesmo que seja identificada a causa do acidente. Está aí, então, a recomendação dos bombeiros. Obrigada, Maria. Agradeça também aí ao nosso representante, né, o entrevistado.